Esse caso aconteceu agora no final da manhã desta segunda-feira ali na Praça Rio Branco mais precisamente na fila do Cade Único esse jovem de 23 anos, identificado como Joelson Marques ele estava ali na fila e de acordo com informações de populares ele acabou não tendo acesso ao pagamento que estava programado para hoje e do nada teve um surto começou a agredir as pessoas que estavam na fila fisicamente e também verbalmente inclusive um senhor e também um outro homem, vendedor de uma loja próxima ali foram agredidos por ele e daí a nossa equipe acompanhou inclusive a chegada dele aqui na central de polícia ele que foi encaminhado pela polícia militar e também pela guarda municipal e a gente conversou também com ele para saber o que de fato teria acontecido Quer dizer que tu agrediu o pessoal lá no central? E fui ameaçado, tinha um cu da boquinha lá, disse que ia matar eu, tá ligado? Ele disse, você é faccionada? Eu falei, sou faccionado com ninguém não, não como de facção não Agora essa história aí de que a mulher tá grávida? Oxe, isso aí foi, ela foi ganhar em mim Tu levou cangaia? Levei gaia e botei nela também Eu botei um mucado e ela botei sua unha e eu fiquei com o coração partido Mas tu foi fazer isso no centro lá por causa da cangaia não? Não, por causa da cangaia não Foi por que que você foi fazer isso? Foi por causa da sofrência, porque eu fiquei famoso Tu já se cantava também? Eu canto, o Sobrega Funga é tudo, né? Você tá de namorado, moça Você tá de namorado, moça Ô, glória Mas agora Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Ô, glória Aleluia Mas você é da igreja, né? Eu sou da igreja Mas você também tem que ficar saindo da igreja Não, o maior pé no mundo Mas como? A música é pra escutar Não, mas aí você escuta a música, mas não pode deixar Jesus não É, não pode Jesus não Deveu que eu conheci Jesus e quase eu morro Fizeram foi uma obra de uma cubaria pra minha vida A salvação soube é conhecer Jesus e conhecer a polícia militar Minha pô, já conhecia agora Já levei uma bomba do senhor Dali Lúcio Agora tem que se comportar agora Ele tava um pouquinho agressivo, né? Lá, graças a Deus, o polícia militar chegou em tempo E aconteceu um mal pior Ser agredido também por populares, né? A polícia também é covarde E a gente sabe que ele, que o caminho não é esse não Todo mundo tava naquela fila também ali, no sol Às vezes com fome, deixando criança em casa Não justifica O que que aconteceu, de fato? Nada, ele tava na fila lá, estressado Porque eu acho que não conseguiu resolver o problema dele Ficou agressivo, né? Não vale a pena não Vamos se comportar? Lá na caixa Lá na praça, né? Na praça Aí, graças a Deus, chegamos em tempo agora E trouxemos ele conduzido com a vítima também pra cá Como foi que tudo começou? Você tava lá num... Você trabalhou em uma das lojas ali perto, né? Onde acontece o Bolsa Família ali, o Cadê Único E já foi surpreendida por esse homem Foi, ele chegou perto de mim e de outra amiga que tava comigo E falou que estava com Satanás no couro Que tava com fome, que tinha um capeta Aí saiu da nossa proximidade E quando a gente já olhou, ele já tava discutindo com o coroa Brigando mesmo de agressão E bateu no coroa Aí a galera foi separar e ele bateu no outro moço Que tava com a gente E esse moço trabalha comigo E rolou uma agressão E aí ele começou a me esculambar achando que eu era a esposa do moço E me esculambou, me chamou de tudo que não presta e me ameaçou E disse que iria voltar lá na praça novamente Que não iria ficar assim, esse tipo de coisa No caso ele não chegou a agredir você fisicamente? Não, fisicamente não Ele só me ameaçou e me esculambou de tudo que não presta Me chamou de tudo que não presta Ele agrediu dois moços, eu ele não agrediu E logo vocês acionaram a polícia, a guarda municipal também Pra poder ir lá... Sim, pra poder conter, né? Que ele tava faltando com respeito com todo mundo Situação complicada Já começar a semana assim, nessa situação Ninguém merece Pois é, né? E mais falando que tá com esse certo tipo de espírito dentro dele, né? Complicado É isso